O que eu bebi por você dá pra encher um navio e não teve barril que me fez esquecer O que eu bebi por você nunca artista, bebeu nem pirata, bebeu nem ninguém vai beber O que eu bebi por você quase sempre era ruim e bem antes do fim eu já tava à mercê O que eu bebi por você me fazia tão mal que já era normal acordar no bidê Cada dono de boteco e catador de lata agora te sorri agradecido Se o seu plano era contra o meu fígado, meu bem, você foi bem sucedido Parabéns pra você